Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e finalmente saiu o Roadmap. Pois é, galera, vamos ver aí o que temos para o futuro de League of Legends. E parece que tem coisa bem interessante vindo aí. Eu já tô aqui no artigo que a Riot soltou hoje mais cedo falando sobre o próximo mapa de campeões. Então, vamos ignorar aqui a parte que o Dev fala que, meu Deus, eu falo muito, gostaria de ter feito um vídeo, mas aqui em palavras dá pra esconder coisinhas a mais. Eu não sei se eu vou achar as coisinhas a mais, só que, enfim, alguém achou aí, vai estar comentando nas redes sociais e depois eu falo por cima. De qualquer forma, temos aqui, sim, a chegada da nova campeã. A Riot traz aqui o seguinte sobre a nova campeã. Eles até citam aí, a nova imperatriz. Cadê a imperatriz? Meu Deus, perdi. Uma nova imperatriz a quem se submeter. Vocês vão se submeter. Muito bem. Temos aí o conto, uns contos atrás, acho que do Malzahar e outros que vieram antes do Malzahar falando sobre a tal da imperatriz do vazio. Será mesmo ela a chegar como nova campeã do League of Legends? Seria a imperatriz citada a, não a Isolde 2.0, mas sim, realmente a própria imperatriz? Lembrando que tínhamos aí, talvez, a Zolane, alguma coisa assim pra ver. Por enquanto, não dá pra afirmar que sim, é realmente a imperatriz do vazio que vem aí. Mas, se a Riot tá citando aqui imperatriz, pode ser que seja ela mesma. É a Zolane? Talvez não seja este o nome utilizado pra ela. Tem aí o Belvete, que vazou recentemente pelos leakers, mas até agora dá pra... A gente fica aí entre a Zolane, que eu acho que não é o que vem, e a Belvete, que pode ser que venha, como o nome da nova campeã. Outra coisa que temos aqui é a respeito do tal do atirador não convencional, o atirador mili. E, pelo que tudo indica, ele está em águas de sentina, dando um rolezinho em águas de sentina, mas parece que ele não é um sentinense, parece que ele pode ser um ioniano. E existe um problema se ele for um ioniano, porque ionianos geralmente são meio problemáticos pra se lidar com mecânicas. O que temos aqui é a citação de que este campeão mili, e que é o próximo atirador, aparentemente, ou atiradora, ela estava aí numa tal da cabana do Ostra do Billy, e, além disso, é uma campeã, ou um campeão, que é colorido e alegre. Então, gente, assim. Vamos ver o que dá. Olha só o que temos aqui, que a Riot falou. O Billy alegou que alguns noxianos estavam aí ficando meio agitados durante a reunião na taberna e coisa e tal, e que, acidentalmente, aí acabaram derrubando a Ostra do Estranho, né? O tal do colorido deu uma risadinha alegre e coisa e tal, e uma noxiana falou assim, pô, tá dando risada de mim, né, cara? Cê tá meio, assim, meio dodói das ideias de querer dar risadinha de mim. Então, beleza, a noxiana foi lá tirar satisfação aí, ô, pessoinha colorida, risonha, cê tá tirando, assim, uma onda com a minha cara? Pois é. Daí os outros noxianos entraram no meio da briga, querendo entrar na briga aí e tal, daí o bichinho colorido lá, a pessoa colorida, não sei, deu umas risadinhas, daí ficou tudo meio nevoado, e a galera noxiana meio que morreu. Foi isso. Então, segundo aí, umas histórias contadas pelo Billy em sua taverna, aconteceu uma briga meio estranha. Isso aqui parece tanquente, é muito legal, mas é, provavelmente é o Billy Ostra, alguma coisa assim. E é isso. Lembrando que esse atirador, ele vem com uma mecânica diferenciada, ele vai ser um atirador meio que corpo a corpo. Então... Realmente, se ele for um yoniano, vai ser, assim, talvez bem problemático. Com certeza ele terá alguma habilidade de longa distância, ou habilidade de skill shot, porque afinal de contas, é pra rota do bot, com a função de atirador. Então, vamos esperar pra ver. Talvez ele tenha alguma mecânica que lembre um pouco a da Samir, aí, de troca de posição e tal, enquanto tá distante, tá atirando aí, jogando, sei lá, tipo uns raiozinhos de magia, e depois chega pra dar um tapa na cara, quando tá perto. Pode ser que seja isso. Outra coisa que temos aqui é mais um pouco a respeito do rework do Udyr. O rework do Udyr tá praticamente pronto, ele chega aí a qualquer momento, aqui perto da metade do ano, um pouco mais pro final do ano, talvez. E a skin ultimate, guardião espiritual, vai virar uma skin canônica. Ela já é uma skin canônica, mas ela vai se tornar aí um update da jornada do Udyr. E essa é um vislumbre, e esse é um vislumbre aí de como vai tá a skin e a forma do Udyr. Claro que ainda tá um pouquinho cru, galera, então, isso aqui vai ser melhorado, vai ficar bem mais bonitinho e coisa e tal. A Riot vai manter no guardião espiritual os animais iniciais do Udyr, que é o tigre, ursa, tartaruga e a fênix, tá? Mas isso não impede que próximas skins não possam trazer novos animais. Então, se preparem aí pra receber coisas novas, animais novos pra algumas skins do Udyr, e é isso. E falando de mudanças de mecânica, nosso querido e amado dragão, Aurelion Sol, vai sofrer aí também modificações. Ele não vai sofrer uma atualização visual e de mecânica, ele vai sofrer sim mudanças na mecânica dele. A Riot quer realmente trazer a fantasia de um dragão forjador de estrelas pra nós, que desde que ouvimos que o dragão estelar iria chegar, queríamos receber realmente um puta de um dragão estelar. A fantasia realmente de toda a comunidade é meu, eu estou jogando com um dragão. E o que temos agora no League of Legends? Por enquanto é só uma lagartixa que joga, faz rodar umas estrelinhas em volta dele. A Riot realmente pretende mudar muita coisa no kit do Aurelion Sol. Eles estão pensando em algumas coisas, eles não querem fazer remendos no kit do Aurelion Sol, e ele não vai sofrer sim mudanças, como aconteceu no Tunkate, que foi coisinha pontual aqui e ali. O Aurelion Sol, ele vem reformulado para o fim do ano, então podemos esperar por novidades e progressões de como anda o desenvolvimento do novo Aurelion Sol ao longo, agora da metade do ano, mais para o final, e é isso. Ele pode chegar ali por volta de novembro ou dezembro, e talvez ele atrase, tá galera? Pode ser que o Aurelion Sol acabe atrasando, também podemos colocar isso aqui, já citando o atraso. Outra coisa que temos é que o Skarner foi escolhido para receber o rework visual de mecânica e de lore para o ano que vem. Aurelion Sol não está trabalhando ainda em tudo do Skarner, mas já começou a esboçar algumas ideias para o que eles querem trazer para o escorpião. Temos essa imagem, vou deixá-la replicada aqui para vocês, e vamos falar aqui sobre quais ideias a Aurelion Sol desenvolveu por enquanto. As duas primeiras linhas mostram que eles querem manter mais ou menos o que é já a aparência do Skarner atual, que é um escorpião de cristal. Por enquanto, são só ideias, talvez mantenha-se essa essência de escorpião do cristal, mas pode ser que as coisas mudem. A terceira linha, a Rett já pensa numa reformulação completa dos Brackers, porque, olha, deixa eu contar, vocês já leram uma biografia do Skarner, que é para explicar um pouco sobre os Brackers? Pois é, acho que a Serafine conta um pouco melhor sobre o que são os Brackers. Quer dizer, nem a Serafine nem o Skarner contou nada. Nem o Jace, nem ninguém tem envolvimento com esses escorpiões de cristais. De qualquer forma, vamos voltar aqui. Se a Rett escolher essa terceira linha, literalmente vai dar um reboot total aí, aparentemente, no que são os Brackers em si. Então, pode ser que eles deixem de ser só escorpiões de cristais e possam ser outros bichinhos de cristais. Talvez. Pode ser que sim. E a última linha que lembra aqui alguma coisa sobre as máquinas de combate, que parece que são robôs. Vamos dar uma lida aqui sobre o que é essa versão que a Rett vem pensando. A última linha é uma versão que não dá para seguimento à história atual do Skarner. Ou seja, seriam coisas totalmente diferentes. Ainda não nos comprometemos com isso, mas nessa versão ele é capturado e examinado por Piltover, uma coisa que ainda segue mais ou menos a hora aí do que tem sobre os cristais Rex e alguma coisa assim, a fim de criar um guardião um Hextech que eles possam controlar. Aqui a gente já vê que se der alguma coisa errada, eles vão correr primeiro atrás do Serafine, que fez o palco lá com o Crystal Rex. Depois eles podem correr atrás do JC, que fez um martelo lá para bater em criança que não era a ideia dele fazer isso. E terceiro, é uma máquina fora de controle. Vocês já viram um filme sobre revoluções das máquinas? Piltover vai estar perdida. e para finalizar teremos mais um campeão chegando. E que campeão será esse? Acredito que ele acabe sendo ou o top ou um dos midis ou o assassino ou o mago. Vamos ver o que tem aqui porque eu não li essa parte. Então, a conclusão é bom, o que temos para isso é hoje. O que temos para hoje é isso, enfim. Espero que vocês estejam tão animados para os próximos campeões e atualizações quanto eu. Tô bem animada. Viquem de olho para não perder o próximo mapa dos campeões que sairá ainda este ano. Sim, mais para o final do ano. E no qual falarei sobre o orgulho de Nazuma, um novo tanque de altabilidade da rota superior. Então, aqui era do topo mesmo. Olha só, alguém vai vir para bater no set. E aí, inodários, por favor. Vindo de uma reunião desconhecida de Shurima. Aqui, gente, já dá para a gente dar uma surtadinha porque esta região será uma região nova. Temos aqui o mapa de Uniterra, tem alguns lugares em Shurima que dá para a gente pontuar e vão ser esses locais que eu vou estar apontando aqui no mapa para vocês. Por enquanto, o que dá para chutar é que será uma região próxima a rios ou próxima a rios e mar. O que a gente pode ficar meio triste é que a Rat vai estar explorando uma nova região de Shurima e eles já estão ignorando há muito tempo a região de Ishtal que também faz parte do continente de Shurima. Isso aqui, de primeira vista, eu achei, acreditei muito que fosse Ishtal e não é. É uma nova região que vem aí do deserto de Shurima. Não do deserto, mas ali do continente de Shurima. Não sei se vai ser um outro reino como é apontado no mapa, tipo, tem Shurima, Iston e Targon. Não sei se Nazuma entra com sei lá, uma nova área ali para o mapa. O importante é que vem uma nova região aí, vem mais lore por aí e assim, gente, é um pouco preocupante porque como eu falei para vocês, Isto já vem sendo ignorado há muito tempo e essa nova região, se o campeão não agradar, pode ser que ele fique esquecida aí como aconteceu depois que a galera não curtiu a mecânica da Kiana. A Kiana ela é amada, a lore dela é muito legal, as interações delas são maravilhosas, porém, a mecânica da campeã não ajudou na popularidade dela e isso fez com que Isto acabasse sendo deixada de canto. De qualquer forma, essas foram as informações novas que chegaram aí com o novo mapa dos campeões, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, nem para elas, tá aqui na descrição, obrigada, até a próxima, tchau.